essa conversa também é um sincimo muito bom conversar com tio, no vídeo de hoje rapaziada como vocês estão vendo tio, entendeu que é o meu vídeo gravado primeiro aí, tá ligado vou falar sobre Alannis né nos amigos Alannis, tá ligado ela é sensacional mas vou falar relaxa aí, já se inscreva no canal deixe o likezão, espero que cês gostem do vídeo Já deixa o likezão, porque lá é o like que eu quero. Comentário também, comenta aí pessoas que você quer que eu fale sobre, tá ligado, e tal. E é isso, mano. Sei lá, vamos fazer em tópicos, entendeu? Dois tópicos. O que eu penso sobre a pessoa e momentos com a pessoa. Vamos ver se eu vou lembrar. É tudo espontâneo, vou lembrar na hora, tá ligado? Então vamos lá, tá ligado? Espero que vocês gostem, né, novamente, né, eu falei de novidades. Vamos lá, então. Primeiro tópico. O que eu penso da pessoa, sobre a pessoa, né? Porra, a hora, a hora, porra, a amizade desde o sexto ano, mano. Ai, tá ligado? Nem sei quando que eu entrei hoje, dormi 13, 13, né? Aí dormi 13, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Deve ter uns 8 anos, podia me dar 8 anos de amizade. O que que é? Dormi 13, 2014, 2015, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ah, 8 anos, nossa, o pai tá igual um Einstein, você é louco. Esquece. É, 8 anos de amizade, tá ligado? Parece mudança, né? Caramba, mudamos pra caramba, né? Valeu o tempo, obrigadão. Tô de olho, tô olhando pras nuvens aqui, tipo, pô. Mudamos. Pô, a gente mudou pra caramba, entendeu? Mas o que eu penso dela é a menina simpática, introvertida, entendeu? Sabe conversar contigo, na moral, sim. Pô, eu acho que a gente é bem próximo, tá ligado? Por mais que a gente se vê, pô, parece que a gente tem uma intimidade maneira, entendeu? Ela é a menina sensacional, sério mesmo. Se você ver a Lange de hoje, vocês vão pensar que eu não é a mesma pessoa. Cara, que a Lange mudou pra caramba, assim, até os pensamentos, eu sabe? Pensamentos dela, assim. Pô, a menina sensacional, quer dizer, sensacional, viu? Intelli... Nossa! Fala inteligência, tá maluco, era até chato. Todos os estados das provas. Ah, top 2, top 3, sei lá, o Kent não, a maior nota. Todo mundo já sabe que foi ela, todo mundo apontava. Alannis. Beleza. Intelli... Nerd. Cê é nerd, você era nerd. Mas não, cê é nerd, tá ligado? Merece tudo de bom na vida, sério mesmo, é uma pessoa esforçada que cê é, mano. Sinceramente mesmo. Tô no fundo do coração mesmo, cê merece tudo de bom. Ela é uma menina, sério mesmo, menina 10 mesmo, sinceramente mesmo. Merece o mundo. É. É legal, pô, bonita também, mano. Não deu? Posso deixar, não posso negar isso, tá ligado? Ela é bonita pra caramba. Cara, mas... Alannis, 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 fã seca, é... Então, rapaziada, eu acho que eu li basicamente, entendeu? Eu falo rápido, mas só que eu falei e eu consegui resumir bem, ó. Entendeu? Pô, a menina, pô, sabe a ideia com clareza. Ou, sabe conversar, mano. Ou, sabe conversar com o tio, assim, pô. Des, não, esquece. Pô, rapaziada, vamos pro top 2, então, né? Eu vou resumir basicamente, entendeu? Alannis, comenta aí o que você gostou do vídeo aí, entendeu? O que você gostou, o que você pensa, se eu falei alguma coisa errada, pode comentar também, entendeu? Fica tranquilo, mano. Nem liga, não. Pode comentar, entendeu? Porque eu quero saber também o que você achou do vídeo. Tamo junto. Então, rapaziada, segundo tópico. É, momentos com a pessoa. Momentos com a Alannis. Pô, eu lembro de um recentemente. Não, eu lembro. Nossa, eu lembro de um, caraca, no sexto ano. Sexto ou sétimo ano, não, não sei se você vai lembrar. É... Que eu acho que você caiu, mano. Sei lá, o... Ah, você escorregou na quadra, não foi? Você quebrou o dente, você está de aparelho. Nossa, que dia foi correrinho, não foi? Foi isso que aconteceu. Acho que foi isso mesmo, né? Você escorregou na quadra lá. Nossa, caiu, quebrou o aparelho, que coisou o dente. Nossa. Ou saiu só o aparelho, não sei, um pouquinho. Que ele tinha, foi triste, hein? Caramba, correria danada. Acho que foi isso mesmo, foi o dente. Não sei o que eu... Pô, vários momentos com a de conversa na sala de aula, assim. É porque a gente discutia a dor, né? Eu lembro da época que a gente discutiu na aula da... Na aula de biologia, né? Da Amanda, não discutia, não sei nem porquê. É beleza, fiquei... Estourei, estourei, beleza. Então, mas um momento... Eu lembro de um momento recentemente, né? Que nós foi lá pra UGB, ligado? Que nós ficou trocando uma ideia lá, pô. O dia inteiro na UGB, né? Foi UGB, foi. Foi maneiro pra caramba também. Mas que momentos, pô? Ah, na nossa crise de riso, né? Eu vou ser, né? Eu não tenho essa crise. Quem conhece sabe. Cara, quem conhece sabe. Crise de riso, né? Qual o momento? Mais um momento. Ah, da formatura. Beleza, 2019. Pô, eu fui tirar uma foto com a Alana. Falei, estou... Eu estou reparando. Pô, a Alana está muito alta, cara. Mas que que é isso? Falei, pô, eu sou baixinha, eu sei, né? Falei, mas, pô, a Alana está alta. Mas que que é isso? Aí, quando eu fui ver, está de salto. Falei, mas, pô, você tem que ver a foto. Só, eu vou colocar a foto aqui. Vai estar aparecendo aqui agora. Olha essa foto aí, rapaziada. Você é louco. Ficou gigante. Eu fiquei, eu fiquei nesse tamanzinho, assim, ó. Você é louco. Pô, eu quase falei. Tive o salto. Não vai ter como. Você é louco. Esquece. Não vai ter como. Caralho, mais momentos caralhos, né? Pô, vai resolver mesmo. Eu estou lembrando. Eu achei o vídeo que eu estou mais lembrando de mais momentos, assim. Pô, nossa conversa também. Isso não seria assim. Muito bom conversar com o tio. Eu já falei isso já, né? Pô. Muito toque. É... Mas o que... Cara, rapaz, eu acho que é basicamente isso. Não, tem muitas coisas que eu não estou lembrando que não está vindo na minha mente agora, tá ligado? Mas... É, rapaz, eu acho que é basicamente isso que eu estou lembrando agora no momento. Mas foi um momento legal, entendeu? Oito anos de amizade, tá ligado? Oito anos, né? Acho que é isso mesmo. Oito anos. E é isso, rapaziada. Eu acho que deu para falar um negócio, deu um conteúdo bacana, porque eu falei umas coisas legais, que eu lembrei, lembrei demais. Acho que essa aula é uma pessoa que eu mais lembrei de coisas, assim, do momento junto, assim, que eu estava também, entendeu? Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí, rapaz. É, deixe seu like aí, gostei aí embaixo, entendeu? Se inscreva no canal, pô. Tem que se inscrever na moralzinha, pô. Na moralzinha, tá ligado? Beleza? Tamo junto, rapaziada. Brigadão de que ficou até o final e valeu, buu. Eu falei que eu não ia fazer isso, porque aqui, enfim, valeu.